Olha, começa de madrugada uma das maiores festas religiosas e culturais do Estado. Eu estou falando das Congadas de Catalão. A Aline Braga é super empolgada, ela gosta tanto dessa festa, vai falar com super gosto, você vai ver. Oi Aline, boa tarde. Oh Tiago, quem conhece a festa concorda comigo, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos exatamente no Largo do Rosário, onde vai acontecer a Alvorada Festiva, que é o pontapé inicial para essa festa que dura até o dia 9 de outubro. Aqui, o Cleitinho vai mostrar para a gente, agora ainda tem pouco movimento, mas a expectativa é que por volta de meia-noite, meia-noite e meia, os 26 ternos de Congo e também os 5 mil dançadores, eles vão ficar aqui nesse calçadão para se apresentar para os generais da festa. São dois generais. E aí a festa começa com os apitos dos generais. Eles tocam o apito três vezes e aí está todo mundo no silêncio absurdo e começam a tocar as caixas, a bater caixa. É um momento maravilhoso. Claro, é cultural, mas também é religioso. É o início da festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário. Então, quem não conhece, não sabe o que está perdendo. E quem já viu pessoalmente, com certeza concorda com o que eu estou falando. É um momento único, bastante especial, principalmente, Thiago, para quem é devoto de Nossa Senhora. Eu sou e sempre me emociono demais com o início dessa festa. Então, está todo mundo convidado a partir de meia-noite aqui no Largo do Rosário. O início da alvorada, depois tem o café da manhã para os ternos. E de manhãzinha, o dia amanhecendo, 6 horas da manhã, começam as celebrações religiosas com a reza do terço. E, claro, nós vamos acompanhar tudo isso e mostrar um pouquinho para o pessoal de casa. Ah, que legal de ouvir falar. Obrigado, viu, Aline, por sua participação. Até mais. Começou nessa madrugada a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário em Catalão. Mais de 10 mil devotos acompanharam a alvorada. O Largo do Rosário ficou lotado. Cerca de 8 mil devotos acompanharam a alvorada. Hoje é só o início da grandiosa festa de louvor Nossa Senhora do Rosário. Então, daqui para frente, a expectativa é de conseguir lotar todas as partes da festa. A religiosa, a folclórica e a parte comercial. E, como manda a tradição, os ternos só começaram a bater caixa e a dançar em homenagem à santa, depois do apito do general da festa. E isso aconteceu pontualmente à meia-noite. A festa está completando 147 anos de história. Para os devotos, os próximos 10 dias serão para agradecer e homenagear Nossa Senhora do Rosário. Mais um ano, mais uma missão de transformar a nossa devoção em alegria, em dança, em festividade e em união para todo mundo da Irmandade. A dona Vilma é do interior de São Paulo e veio ver as congadas de Catalão pela primeira vez. A minha irmã mora aqui, né? E falou dessa festa, que todo ano tem. Eu falei, esse ano eu vou ver essa festa. Este ano, 25 ternos de Congo participam da festa. São mais de 5 mil dançadores. O desfile com os ternos fardados acontece no próximo fim de semana. O desfile com os ternos fardados acontece no próximo fim de semana. Bonita essa festa. Terminam nesse fim de semana as tradicionais congadas de Catalão. A Aline Braga está acompanhando tudo e conta para a gente agora sobre a expectativa. Porque expectativa grande do desfile dos ternos de Congo, né Aline? Boa noite. É isso mesmo, Luciano. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está falando baixinho porque neste momento está acontecendo mais uma celebração da missa aqui no Largo do Rosário. O Largo está lotado de gente e essa mesma expectativa para o fim de semana. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, tem a encenação, a coroação de Nossa Senhora do Rosário. E no domingo acontece o tradicional desfile dos ternos de Congo. Cerca de 5 mil dançadores vão percorrer as ruas da cidade, deixando toda a Catalão bastante colorida, com o tradicional toque também dos congos. Isso acontece no domingo pela manhã e também na segunda-feira, que é quando acontece o encerramento da festa com a entrega da coroa para o casal responsável pela organização da festa no ano que vem. E, ó, Luciano, durante o fim de semana inteiro, expectativa, claro, de Largo lotado, centenas de fiéis devem acompanhar tudo por aqui, inclusive com muitos visitantes de outras partes do Brasil. Eu lembro que no fim de semana passado até o ensaio já movimentou muita gente. Agora imagina o desfile para valer nesse fim de semana, né, Aline? Obrigado, viu, pelas informações.